Música A comissão de educação foi até a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para tratar do passe livre intermunicipal com os estudantes. A dificuldade para quem mora em outros municípios, como os da Baixada Fluminense, faz com que a cada ano, 12% dos alunos desistam dos estudos. Até o final dos cursos, a evasão chega a 40%. Os parlamentares ouviram as reivindicações de quem estuda, as dificuldades que os alunos passam para chegar até o centro de estudo, seja de ônibus, trem, barcas e até de metrô. O grande problema é o alto valor da passagem intermunicipal e até mesmo dentro da capital carioca. As empresas de transporte alegam que a pandemia trouxe uma diminuição muito grande de passageiros. O custeio é alto, com os constantes aumentos dos insumos. A Secretaria Estadual de Transportes alega que a dificuldade está sendo muito grande, mesmo com o subsídio que o Estado faz de R$ 1,00 para o teto de R$ 8,55 no valor do bilhete. Até maio desse ano, já foram gastos pelo governo estadual R$ 151 milhões. E a previsão até o fim de 2022 é chegar até R$ 429 milhões. Hoje a questão do transporte é um fator importante que contribui para a evasão universitária. Muitos acabam abandonando o curso, abandonando as aulas. Isso é um problema social importante. A Secretaria está sensível a essa problemática para evitar que o estudante deixe de estudar por causa dos custos de transporte. É caro estudar em uma universidade. O estudante vem de outra cidade, só de passagem, gastando um mês mais de R$ 300, R$ 350, fora gastos com alimentação e outras despesas associadas ao curso. Então isso acaba impedindo que as famílias pobres tenham filhos cursando na universidade. Então o passe livre universitário seria uma medida para tentar diminuir essa evasão. Especialmente aquela evasão que está vinculada à incapacidade financeira do estudante de permanecer na universidade. Duas palavras foram citadas durante a reunião. Grupo de trabalho e mobilização. É através delas que os estudantes podem conseguir apoio para não deixarem de estudar. A UFRJ tem cerca de 50 mil alunos. Desses, 14 mil vêm de outros municípios. A gente hoje tem o bilhete único municipal ativo, que é o passe livre universitário, porque a gente ocupou a prefeitura no meio da pandemia, porque a gente fez diversos atos antes da pandemia também. Tanto no governo do Crivella, quanto no governo do Paz. E aí a gente conseguiu garantir um projeto de lei que foi vetado pelo PESOM, porque a gente teve essa mobilização muito intensa dos estudantes, que mostraram que a gente não ia cansar e que a gente não ia parar, enquanto a gente não conseguisse garantir esse direito. Ao longo da nossa história, tudo que a gente conquistou, fosse o passe livre municipal na cidade do Rio de Janeiro, fosse a lei do passe livre intermunicipal sendo aprovada, fossem as políticas próprias da universidade de assistência, a gente conquistou mobilizando. A gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir para garantir o financiamento do passe livre. Um deles é no modelo atual, você incorporar os estudantes de baixa renda. E isso ter como financiamento o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Um outro modelo mais limitado seria uma parceria do Estado com as universidades, onde as universidades pudessem repassar ao Estado o valor desse subsídio. Um outro é o meio passe. Você garante o meio passe para todo mundo, ou com corte de renda, e aí você barateia o custo com a passagem. E, por outro lado, você, ao criar condições para diminuir a evasão, você garante para o próprio operador de transporte mais passageiro.